Não sei se tem perguntas novas, esta vez. Como se controla a imaginação? Eu não sei quem controla a imaginação ou quem é o que pensa. Porque, ordinariamente, a psicologia diz eu, o eu. O budismo diz que o eu é uma identificação parcial. Quando um diz eu, ele diz o mesmo. Fritz Perls diz que o eu é uma identificação. Se eu digo... Eu é a minha vivência do momento. Meu eu pode ser o meu corpo neste momento. Meu eu pode ser o meu nome. Meu eu pode ser um estado emocional intenso. Meu eu pode ser o que estou pensando quando nem sei o que estou pensando. Porque o pensar é um pouco como sonhar. Quando um termina um pensamento, às vezes já não sabe o que estava pensando. Então, eu... O budismo diz que esse eu não é verdadeiramente nossa identidade. É parte do fenômeno mental transitório. Teria que ser um... Passar disso a um eu verdadeiro. Mas que coisa é o eu verdadeiro? É a consciência mesma. O sujeito da consciência. Mas essa consciência mesma talvez não seja individual. Não tem eu. É como... É como... Algo que... Damos pouco valor. Porque... É como pouca coisa. Acender a luz. Damos mais importância às coisas que vemos. Que a luz mesma. No budismo se diz que essa luz mesma que temos desvalorizada. É a coisa mais importante da vida. É a coisa mais importante da vida. Que a luz permite tudo o demais. Que... Poderíamos dizer que a consciência é o eu verdadeiro. Mas... Como não é verdadeiramente individual. Mas vale não chamá-lo eu. Poderia ser melhor chamá-lo ser. Mas no budismo se diz que é melhor não chamá-lo ser. Porque... É um pouco como não ser. Quando um... Se permite desaparecer. Quando um se permite entregar-se. É mais fácil estar ao centro da consciência. Então, alguns dizem que... O mais profundo de nós é como um não ser. Que o não ser é o ser verdadeiro. Mas no budismo diz que é melhor dizer não ser, nem ser, nem não ser. Não ser. Porque isso já está na cabeça discriminando. É coisa do pensamento. Mas... Falando de imaginação... O fenômeno da imaginação é muito misterioso. É como o fenômeno dos sonhos. Os sonhos... Parecem bobagem... Mas têm muita sabedoria. Parece bobagem porque não compreendemos os sonhos. Quando mais se compreende um sonho... E as pessoas aprendem a compreender seus sonhos. Quando se lembra nos sonhos... Se escreve nos sonhos... Se reflexiona nos sonhos. É uma coisa importante da vida isso. Porque os sonhos... São como mensagem de uma mente mais profunda. É parte de nós que sabe mais. E com a imaginação também. Tem aspectos da imaginação que são automáticos. Mas tem aspectos que... Tem... Que sabem mais que nós. Mas este caminho... O caminho da meditação Zen... É um caminho... É uma prática que... Não se apoia na imaginação. Tem a palavra... Que quer dizer do diabo. É como se a imaginação... É inimigo da meditação tradicional. Se quer... Se quer eliminar... Para não distrair-se na imaginação... Que vá ao pensamento... Que vá à interpretação... Que querem encontrar significado. Se aconselha uma atitude de... Renúncia à imaginação. É como parte da técnica. Mas isso não responde a sua pergunta de onde vem. É como que a mente... É muito misteriosa. E tem muitas... Dinâmicas complexas. Às vezes tem uma experiência espiritual. E a experiência espiritual se manifesta como cor. Alguém diz... Vejo cor violeta. Ou a pessoa diz... Vejo verde. São signos de experiência espiritual. São... A aproximação... É um nível misterioso. Então, o cor... Quer dizer... Tem algo aí... Interessante. Mas é melhor... Não estar pensando... Qual é o significado da violeta. Mas... Melhor... Deshacerse... Desfazerse de tudo. Porque... Quando um se desfaz de tudo... Que fica só a consciência mesma. É como estar aí sem mais. Que por aí é a passada. É como essa é a porta. É simples estar aí. Sem mais apego. Quando um não quer fazer nada. É como... Tem uma criatura que quer... Como quando um corta a cabeça... Um... Um desses... Como se chama? Um lagarto. Um lagarto. Corta a coda... Um lagarto... E faz... Um rabo, não? Um rabo, sim. Porque... Um corto rabo, o ego... Faz muito. Porque o ego quer... É adicto a objetos. Bem... Eu vou a outro grupo. Vou a três. Nos vemos amanhã. E... Então...